...enorme de responsabilidade, emoção e gratidão. Eu sei ao mesmo tempo que eu comemoro, que eu festejo, que eu tô alegre, que eu tô exaltando de alegria ao lado desse meu irmão, Júnior. Eu sei que esse mesmo tempo é dividido aqui no meu coração também pela responsabilidade. Eu sei, eu sinto, eu sei o tamanho da responsabilidade que a gente tem, eu, ele e cada um que votou na gente, e os que não votaram também, pra gente transformar essa cidade. Tem muita gente, tem muita gente que precisa de nós. A cidade de Londrina tem uma força muito grande, tem uma potência muito grande. Mas eu sei que cada casa que eu passei, que cada pai, que cada mãe, que cada filho, que cada avô, que cada avó, que cada trabalhador dessa cidade, precisa muito. Me recebeu com esperança, me recebeu com muita vontade, com muito carinho, e eles esperam muito de mim. Eu tô muito alegre, eu tô muito feliz. Eu estou extasiado ainda de alegria, de muita emoção, de muita gratidão a quem caminhou com a gente, a quem acreditou, a quem esteve comigo, e quem, cada um de vocês, vocês da imprensa sabem disso. Eu não comecei hoje essa jornada, eu não comecei ontem essa jornada. Eu tô há muito tempo trabalhando, construindo esse projeto, mostrando com as pessoas, respeitando o tempo de cada um, respeitando o momento da vida de cada um, respeitando os meus momentos, sem acelerar o projeto, sem passar na frente, sem tentar chegar num lugar antes de eu estar preparado pra isso. Pra eu poder chegar aqui hoje e dizer pra cada um de vocês, londrinenses, eu tô pronto, me preparei pra isso, e sou muito grato por vocês terem me dado essa oportunidade. Eu tô muito grato, e sei da minha responsabilidade, e eu vou honrar, com todo o meu esforço, com todo o meu suor, com toda a minha dedicação. Vocês sabem, vocês sabem que não é fácil, não é uma caminhada simples, não é algo tranquilo, é uma caminhada dura, é uma caminhada pesada, é uma caminhada que muitas vezes, ela é um fardo realmente difícil, mas ao mesmo tempo, é aquilo que eu escolhi. E eu sei da responsabilidade, eu aceito essa responsabilidade, e eu me comprometo, mais uma vez, a dedicar todo o meu trabalho, todo o meu esforço, toda a minha dedicação, de cada minuto que eu terei, enquanto eu tiver a oportunidade de estar lá, na prefeitura, mas principalmente nos bairros da nossa cidade, londrina, eu me comprometo com vocês, a dar muito mais do que o melhor de mim. Eu vou dar tudo de mim, pra poder atender e cuidar do nosso povo e da nossa gente.